Olá senhores, nós somos o Realidade do Povo, estamos aqui para trazer vocês para a realidade. O que vocês vêm enfrentando diariamente, senhores, nessas unidades de saúde, está aqui uma senhora, Leandro, Celina, essa mulher também nos processou criminalmente porque nós estamos cobrando dela, vocês estão pedindo também 130 mil reais. Então esses senhores, corruptos, que vêm desviando da saúde, estão manipulando os senhores a votarem novamente neles em 2018. O deputado Cristiano Araújo, também aqui é um deputado corrupto aí, que desviou 31 milhões na saúde do Distrito Federal, é um cara irresponsável, também que processou a realidade do povo, pediu 100 mil reais, somente porque a gente falou a verdade. Esse outro que diz ser pastor da Universal, o senhor Júlio César, ele vai vir a deputado federal, também desviou da saúde, se hoje a senhora está sem médico, é por conta dele, por conta dele, certo? Desviou da saúde, 31 milhões, Leandro. Esse aqui, senhores, é o senhor Ranildo Ribeiro. Esse daqui, senhores, é o Raimundo Ribeiro. Como vocês podem ver, é sempre assim. Sempre assim, né? Quando a gente vem falar a realidade... Esse aqui é o senhor Raimundo Ribeiro, também me processou pedindo 100 mil reais. Corrupto, bandido, bandido. Respondo em vários processos, vários. Mas infelizmente a justiça não faz nada para deixar esses caras impedidos para 2018. Bispo Renato, também pastor. Infelizmente a bancada evangélica, né Leandro? Sim, essa bancada evangélica no Distrito Federal, que deveria estar criando políticas públicas a favor da sociedade. Mas infelizmente não é destruído com a sociedade do Distrito Federal. São desumanos com a sociedade. E por último, o pai da corrupção, o senhor Rodrigo Rollemberg, a qual mentiu para todos vocês, para nós, para todos. Certo? Somente no ano de 2016, 13.782 pessoas morreram nas unidades de saúde. Isso é um número alarmante, só que a mídia não divulga. Em 2013, foram 7 mil. Não estou aqui, né Leandro? Vou defender na Guiné. Mas nós estamos tendo uma cidade morrendo, senhores, por ano nessa gestão. Uma cidade morrendo, e todos calados, todos omissos, todos com o gado. Isso não é certo. Nós iremos mostrar agora aos senhores, no caso de uma mãe. Uma mãe que perdeu seu filho nesse hospital. Entra com gentileza. Pode entrar com gentileza. Essa aqui é apenas a realidade, senhores. É a realidade que está acontecendo no Distrito Federal, com muitos. Foi com essa mãe. Poderia, senhores, ser com a senhora, ou com qualquer um que está aqui. Mas foi com essa mãe. Essa é a realidade do Distrito Federal. Ou a gente acorda, ou os filhos dos senhores em breve estarão dentro de um caixão desse. Por amor de Deus, parem de votar em corruptos. Parem de votar em corruptos. Os seus filhos estarão dentro de um caixão desse. Acordem. Por amor de Deus. Essa é a realidade do Distrito Federal, senhores. Apenas a realidade dos fatos. Que a mídia, muitas das vezes, não divulga para vocês. É um caixão desse. Que pode estar com o teu filho dentro. Caso você vote esses corruptos para o Distrito Federal. Foi ela. Mas poderia ser qualquer um das senhoras. Qualquer um de vocês. Poderia ser qualquer um de vocês. Eu espero que nós, por realidade do povo, tenhamos realmente, né, Leandro? Trago vocês para a realidade. O que está acontecendo. E que vocês possam pensar um pouco mais quando forem votar em 2018. Não se vendam. Pois o voto de vocês tem um preço. E é o caixão. Que vai estar com os seus filhos dentro. Essa é a mensagem do Realidade do Corpo. Obrigado a todos.